Oi, senhor gente, povo de Deus, tudo bem com você hoje? É, tô atrasada, mas tenho um divocional para a honra e a glória do Senhor Deus. Senti o Senhor Espírito Santo impressionando no meu coração para sim gravar hoje. Já tá muito tarde, mas sim, senti que Deus queria que eu soltasse esse vídeo hoje e gravasse esse vídeo hoje, quarta-feira, dia 19 de janeiro. Amém? Então, hoje tem uma palavra forte, uma palavra profética que Deus quer que você ouça. Então, continue assistindo esse vídeo. Amém? Não se esqueça, compartilhe esse vídeo, deixe um comentário embaixo, deixe seu like e se inscreva no canal. Amém? Vamos agora ouvir a mensagem profética de Deus para a sua vida hoje. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. O Espírito Santo de Deus está falando hoje para você. Eu te chamei para ser um povo de luz. Não se esqueça do fato de que eu tirei você do reino das trevas e eu te transferi para o reino do meu amado filho, o reino da luz, diz o Senhor. Eu coloquei a minha luz dentro de você, a minha luz que sobrecarrega as trevas e a escuridão e a minha luz não pode ser vencida. Você, meu, você, minha, oh filhos da luz, viva como aqueles que são consumidos pela luz e aqueles que são vencidos pela luz também. Viva como aqueles que carregam a luz e não tentam esconder ela. A minha luz é tão forte, é tão brilhante, é tão luminosa e é tão radiante que é insensatez tentar esconder a minha luz, diz o Senhor. Oh, permita que eu te encha e que eu te sobrecarregue com a minha luz para expulsar todo o vestígio de escuridão de dentro de você. Enquanto você fizer isso, você verá não apenas as trevas dentro de você se dissipando, mas também você verá a escuridão e as trevas pela sua volta se dissipando também sem você ter que fazer nenhum esforço consciente, diz o Senhor. Deixe que a minha luz saia de você, deixe que a minha luz brilhe através de você, mostre a minha luz para o mundo e permita que ela se revele às pessoas ao seu redor. Pois está escrito, há uma outra maneira de dizer a mesma coisa, vocês estão aqui para ser luz, para trazer as cores de Deus ao mundo. Deus não é um segredo a ser guardado, vamos torná-lo público, tão público quanto uma cidade, num plano elevado. Se faço de vocês, portadores da luz, não pensem que é para escondê-los debaixo de um balde virado, quero posicioná-los onde todos possam vê-los. Agora que estão no alto do morro, onde todos conseguem enxergá-los, tratem de brilhar. Mantenham a sua casa aberta, que a generosidade seja a marca da vida de vocês, mostrando-se acessíveis. Aos outros, vocês motivarão as pessoas a se aproximar de Deus, o generoso Pai do Céu. Oh, Santo Deus, quão maravilhoso é a Tua Palavra, quanto Tu brilhas através de nós, Senhor Espírito Santo. E o Senhor Deus está falando para você hoje, faça o seguinte, faça uma oração de submissão a obra do Senhor Espírito Santo na sua vida, que Ele faça uma obra de eliminação da escuridão da sua vida, lhe dando acesso a todas as áreas da sua vida e peça para o Senhor Espírito Santo brilhar a luz dEle em qualquer área escondida da sua vida, que precise de atenção e mudança. Gente, pergunte para Deus, Deus, onde é que eu tenho tentado esconder a Tua luz? E quais são as razões das quais você tem tentado esconder a luz de Deus na sua vida? Vamos orar. Oh, Espírito Santo de Deus, oh, Jesus Cristo maravilhoso, Papai do Céu. Oh, Santo Deus, Papai estás nos céus, santificado seja Teu nome. Teu nome é perfeito, Teu nome é poderoso, Teu nome, Teu amor é glorioso. Oh, Santo Deus, brilhe, brilhe através de nós, brilhe através da nossa personalidade, do nosso caráter, dos nossos atos, da nossa integridade, da nossa generosidade, daquilo que fazemos com o nosso dinheiro, daquilo que fazemos com as nossas palavras, daquilo que fazemos com a nossa vida. E Espírito Santo de Deus, se há algum caminho que não te agrade, se nós tentamos, se nós temos tentado esconder a Tua luz, Senhor, mostre para nós agora em quais áreas da nossa vida temos falido nisso. E nos ajude, Senhor, a trazer tudo à Tua luz. Santo Deus, nós juntos, em unidade, nós escolhemos permitir que a Tua luz brilhe em, por volta de e através de nós. Não esconderemos mais a Tua luz, no Santo e Todo-Poderoso nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, um beijinho, tchauzinho.